Que tal uma cobertura com 195 metros, localizada a 100 metros da Orla de Manaíra? Gente, aqui está no coração do bairro. Você consegue sair, fazer tudo caminhando. São quatro quartos, sendo três suítes, três quartos na parte inferior e uma suíte totalmente privativa na parte superior. Essa cobertura está sendo vendida totalmente imobiliada. Vamos conferir comigo todos os detalhes. E uma das coisas que nós mais recebemos dos nossos clientes é sinata. Eu não quero ter dor de cabeça com nada, quero encontrar tudo prontinho. E aqui, nessa cobertura, além de você receber ela imobiliada, a notícia é a seguinte, ela foi totalmente reformada. Então tudo aqui é novo, gente. Toda reformada, pronta, esperando por você e por sua família. Você que precisa de espaço, quer conforto, qualidade de vida e segurança, morar no bairro, onde você vai poder sair caminhando para fazer sua atividade física, passear na Orla, sentir a brisa do mar todos os dias, tudo isso você vai ter aqui. Gente, olha só essa cozinha toda pronta, projetada. Aqui vão sair apenas os eletroportatos, né? Essas coisas assim, ó, soltas. O restante que vocês estão vendo aqui, geladeira, forno, micro-ondas, máquina de lavar, tudo isso vai ficar. Uma coisa bem interessante aqui dessa cozinha, a área de serviço é totalmente separada, certo? E outra coisa que a gente tem aqui nesse apartamento é que temos esses painéis de MDF. E aqui, ó, todos esses painéis, você fechou, isola a cozinha, isola todo o ambiente, fica com a sala totalmente sua. Viram que luxo, né? Muito lindo. Gente, essa mobília aqui, de ótimo gosto, tudo feito por arquiteto, tudo planejado, tudo muito bem pensado nesse apartamento. Aqui vai ter também um ar-condicionado na sala e TV, tudo isso aqui vai ficar, tá certo? Então, realmente, é aquela situação, né, que todos me pedem. Sinata, eu quero chegar com tudo pronto, não quero ter trabalho. E espaço, que tanta gente precisa, um apartamento grande, espaçoso, aqui tudo isso vocês vão ter. Vamos agora conhecer a parte dos quartos aqui da parte inferior. Vem comigo. Aqui, ó, bem reservado. Eu gosto demais dessa proposta, onde você tem toda a parte íntima reservada. Então, fechou a porta, isola, né? Recebe gente aqui, visitantes. Então, fica todo mundo aqui, ó, nessa parte íntima reservada. Aqui, gente, ó, nós temos o primeiro quarto, que esse quarto aqui, hoje ele tá funcionando como um estúdio, né? Mas aí você tem essa cama, que inclusive essa cama tem um baú aqui na parte de baixo pra guardar bastante coisa. Você pode ter seu escritório e ainda ter um quarto. Ficou excelente. Com toda essa parte aqui, ó, de prateleiras, de armários, já com ar condicionado também. Aqui, essa parte do banheiro social, olha como ficou bonito. Olha esse box, como é diferenciado. E essa aqui é uma das suítes, né? Nós temos aqui na parte inferior duas suítes. Temos essa suíte e a outra que eu vou mostrar pra vocês. E essa aqui é a segunda suíte do apartamento. Aqui nós temos armários, ó, bastante armários, né? A cama aqui, ó, o painel todo prontinho, tudo novo, recém-feito. Essa parte aqui, gente, do painel. Ó, uma cômoda, uma TV gigante. Que essa TV, inclusive, vai ser colocada lá em cima. Era pra ser colocada lá em cima. Fica bem legal. Ar condicionado e aqui também nós temos o banheiro dessa suíte. E esse ambiente aqui é só festa, viu, rapaz? Esse negócio aqui é diferenciado. Aqui, gente, você tem esse espaço, que é um espaço pra TV, climatizado e o melhor, certo? Acho que eu vou deixar o melhor pra o final. Vamos logo olhar a parte da suíte principal, que inclusive é completa, com closet e tudo. E, por último, fica até o final, porque a cereja do bolo vai estar lá no finalzinho do vídeo. Suíte master com acesso direto para a área gourmet, com acesso para uma sala de TV climatizada, closet. Gente, essa suíte aqui é maravilhosa, viu? E esse espaço aqui de cima, vocês vão ver os detalhes daqui a pouco, né? Vamos pela suíte? Porque a cereja do bolo promete. É o melhor dessa cobertura que eu acho, é essa área aqui em cima, viu? Respeite. E chegamos à cereja do bolo. Essa área gourmet na cobertura, maravilhosa. Além de tudo isso que vocês estão vendo, ó só, pra receber, gente. E aqui você vai receber muito bem. A gente ainda tem essa hidromassagem. Você vai ficar aqui, deitado, e vendo esse mazão ali na frente. Maravilhoso. E aqui, essa cozinha, ela é completa, né? A gente tem ainda o chuveirão. A cozinha completa com churrasqueira, com fogão. Isso aqui, gente, ó, uma máquina de lavar louças, pra ninguém se preocupar, né? Ter que lavar louças. Geladeira completíssima. Então, aqui você consegue receber muito bem aquelas pessoas que gostam, né? Um domingo, churrasco, final de tarde, pôr do sol. Inclusive, a gente tá chegando no horáriozinho do final de tarde. Daqui a pouco tá o pôr do sol lindo aqui. Bem aqui atrás, gente, a gente vai ver o pôr do sol. E o mar, né? E aqui a gente tem essa visão maravilhosa, ó, para o mar. Olha só que coisa linda. Gostou dessa cobertura? Então, já fala aqui com o Tim Sinato Móveis. Agenda sua visita, seja online ou presencial. Conta com a gente nessa sua jornada de aquisição. Aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia é com a gente. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. E aqui em João Pessoa, qualidade de vida e morar na praia. Obrigado.